Se eu soubesse, eu te falo, né? Eu não lembro! Você acha que eu tô lembrando de alguma coisa no Aless? É que eu não tô lembrando, só o tempo, só o tempo, só o tempo, só o tempo, só o tempo... Meu coração... Tem um monte de pedido por umas vezes, vai fazer nem mais de nada. Não, vou tentar, por favor, você indo embora. Espera pra ter que a bala fecha a meia hora atrás. Não adianta me pedir, vai procurar outra cura aí. Porque meu coração se acostumou, vai pra perto de ti. Não adianta me pedir, vai procurar outra cura aí. Porque meu coração se acostumou, vai procurar outra cabeça só de ti. Vamos sentar e conversar. Achar o juízo de ninguém sem participar. Meu coração... Não adianta me pedir, vai procurar outra cura aí. Não adianta me pedir, vai procurar outra cura aí. O meu coração se acostumou, vai procurar outra cura aí. Esse teu jeito de amar e de esquecer é prejuízo Você já fez morada e me juízo Eu quero que você me chameu E me dê amor e não me dê sossego Eu quero que você me chameu Eu quero que você me chameu E me dê amor e não me dê sossego Eu quero que você me chameu Eu chameu esse só pra mim Eu quero que você me chameu Que me enrola sua cama Que seja melhor do mundo Na arte de crecião Que faça o meu coração Bate forte sem parar Entre beijos e amores Quero que você me chameu E me dê amor e não me dê sossego Eu quero que você me chameu 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 Pode, por favor, pra você que tem razão A vida se me fez, fica sempre diferente Só eu sem você, agora eu aprendi Eu vou ter feliz, pra gente ser feliz Eu vou fazer de tudo para o teu novamente Vou me gojar, o que que eu gostei Volta pra mim, tem que outra vez te mentir Águas que eu deixo sem ti Buscar minha pronta sair Eu sempre beijo onde eu sei Eu, sim, nem todo mundo é pra sempre Só tem jeito de te esquecer Essa é a verdade, a memória Porque só assim alguém vai lembrar Da nossa história Não tem jeito de te esquecer Essa é a verdade, a memória Mas assim alguém vai lembrar Da nossa história Não tem jeito de te esquecer Não tem jeito de te esquecer Mas assim alguém vai lembrar Eu, sim, não tenho jeito de te esquecer Eu, sim, não tenho jeito de te esquecer Eu vou te esquecer Eu lendo o vento pra ventar amor Uma chuva rejuvida pra chover pele funou Pra tu ficar girosa e me dançar Se tu quiser Vem com um poema sem cheio de rimas Acendo a estrela no fundo da mar E se não nasce tu e o pé Tu ficar mais leu Se tu quiser Eu lendo o sentimento pra gente se amar Tudo jeito de te alcançar Vem com um beijo Vem com um carinho de ouro Se tu quiser Basta me dizer que eu vou atrás Só me avisar que tu queres me errar Que o mundo vai saber Que é um grande amor Se tu quiser Basta me dizer que eu virei com medo Só me avisar que tu tá me querendo Que o mundo vai saber Que é um grande amor 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 Amém. 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 Amém.